Bom pessoal, vou fazer um videozinho aqui do, igual eu fiz há uns 4 anos atrás, do Classic Cars aqui do Village Mall, a exposição que acontece anualmente aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Esse ano eu tive o prazer, a honra de ter a Blazer convidada para participar do evento. Então, vejam só que carros interessantes temos aqui. Vou dar uma passada rápida por aqui, os nacionais dos anos 80, Miura. Aqui o PSK do nosso querido Fabiano, o Fabiano faleceu recentemente no acidente de moto. Era um querido, uma pessoa muito bacana, gostava muito da história da minha Blazer, a gente ficou amigo por causa da história da minha Blazer. E o carrinho dele está aí, representando toda a família, o filhinho dele, o Thiago, ajudou a gente na organização aqui de madrugada. Tudo foi uma coisa bem emocionante. Aqui nós temos uma Mercedes réplica, né? Esse carro, na verdade, tem um motor 6 cilindros do Opala, né? Um 4.1 aqui de Opala. Eu esqueci o nome, é um Phoenix. Phoenix. Olha o bugrezinho. No dia da organização, eu dirigi esse Nick da Compec, que é muito interessante. Esse aqui está injetado, então ele está bem divertidinho de andar. Um carmanguia. Esse Mustang aqui com 30 mil milhas, também é muito interessante. O Henrique tem um Mustang, não tem? Tudo bom? Tá, já vou botar. Fusquinha Itamar do Léo, nosso presidente. Gol GTI, que eu acompanho desde criança. Gol GTI 1991, na placa, mas ele é um 90. Provavelmente não acharam a placa 1990, já estava ocupada. Botaram aí GTI 1991. Cadê Tchessi e Branco Mahler? Escorte Vermelho Radiante. XR3 conversível. Cadê Tchessi e conversível? Os passazinhos, passar do Mario. Passar GTS, sem ser pointer. Tem muita coisa legal. Já está perto da hora de fechar, vou ter que dar uma acelerada aqui. Uma Fiat Premium. Preta. Quanto tempo a gente não vê uma CSL preta, hein? Essa aqui está muito inteirinha. Carro muito bacana. 147. Um Buick com 500 milhas rodadas. Miata. Mazda Miata. Mazda MX3. 3. 3.000 GT. Muita coisa legal. Tem o RS2 lá. Também bem bacana. Esse carro aqui foi premiado no evento. Também é bem bacana. O chevetinho branco Everest. Também bem legal. Marajó do Vitor. O chevetinho pós-tubarão. Corcel do Fred. Abelina. Amadel. Re escala. Também raríssima. Corcel 2 van. Do meu amigo Matheus. Do esse vale uma foto. Aqui os Opalas. Um ômega sensacional. Um ômega 94. 94 GLS. Eu acho que esse carro é prata argenta. Se eu não me engano. Com interior cinza. Claro. Que é bem bacana também. Esse carro tem 27 mil quilômetros. Nossa Blazer aí. O Gurgel. Que parece uma Kombi. Esse carro é bem interessante de dirigir. Ele é bem... É bem engraçadinho. Ele parece realmente uma Kombi. A forma de dirigir dele. O driving dele. Ele é muito parecido com o de uma Kombi. Aqui o Gurgel. Esse aqui. Se eu não me engano. É um Moto Machine. Né? Que funciona aqui. A Sirene. Funciona a Giroflex. Fusquinha. Patamo aqui do Rio. Camburão aqui. Citroën DS. Com a suspensão pneumática funcionando. Esse carro aqui. Olha só que Kombi bonitinha também. Tem muita coisa legal, viu? O evento vai estar aqui do dia 19 de outubro a 29 de... Perdão. 19 de setembro a 29 de setembro. Esse aqui é um carro único. Ele ainda não foi restaurado. O Pacar. Vale a pena acompanhar a história. Enfim. Venham. Passei um pouquinho aqui. Eu não vou poder me alongar muito. Porque... Tenho horário aqui de encerrar. Acabei chegando um pouco mais tarde hoje. Mas deu pra... Pra gravar alguma coisinha. Aproveitar pra fazer esse lado aqui rapidinho. Só pra não falar que eu não passei... Em toda... A extensão do evento. Beleza? É isso aí. Muita coisa legal. Tem um show. Tem uma bandinha de jazz aqui de quinta... A domingo, se eu não me engano. Bem bacana. Tem atração. Tem comida. E muitos carros legais. Muitos, muitos, muitos carros legais. A Kombizinha Coruja do pessoal do Veteran. Pessoal que me convidou aí pra expor a Blazer. É... Tenho muito orgulho de estar expondo a Blazer num evento como esse. É... É um carro que... Depois eu vou contar uma história. Mas é um carro que... Até pouco tempo atrás ninguém dava valor nenhum. É um carro que ainda você vê na rua. É um carro 96. É um carro que... Nem é tão antigo assim. Aqui a... Corcel 2 Van. Do Matheus. Isso não é uma Belina. É um Corcel 2 Van. É... Esse é o único carro aí que... Eu pude ver ao vivo dessa... Corcel 2 Van. Né? A Del Rey Scala. E é isso. Ambiente climatizado. Nada de calor por aqui. Tragam a família. Venham. É isso. Até 29 de setembro. Beleza? Valeu. Abraço. Abraço. E aí...